vamos prestando atenção na nossa respiração observando como nós estamos nos sentindo aqui e agora e lembramos sempre que o ato mais preciso de presença, de atenção concentrada é observar a inspiração fazer uma pequena pausa expirar fazer uma pequena pausa e voltar a inspirar e o ideal é que nós façamos uma inspiração mais curta do que a expiração um pouquinho mais curta e quando inspiramos, inspiramos pelas narinas quando expiramos, expiramos pela boca entreaberta atenção à respiração inspira pausa expira pausa e volta a inspirar observa como você está se sentindo aqui e agora dentro de cada um de nós do nosso vaso do nosso corpo físico da nossa morada neste plano em Gaia nesta existência existe um homem nobre existe existe o self existe a consciência mais profunda que habita o nosso ser inspirando pausa expirando pausa e voltando a inspirar tem luz tem luz eu sou luz observe-se sendo a luz que você é aqui agora no estado de consciência que é permitido experimentar nesse momento acolhendo inclusive persona sombra luz ego alter ego imagem consciente inconsciente consciente tempo e espaço desejos necessidades o querer a ilusão maia as rodas das múltiplas vivências e experiências que temos dia a dia numa única existência as múltiplas existências inspirando pausa expirando pausa e voltando a inspirar lembrando que cada um de nós vem de diversas atividades muito importantes da semana do dia a dia do aqui agora mas estou aqui e agora em harmonia e equilíbrio dentro do que é possível reconhecendo as limitações os aspectos e habilidades ainda não completamente desenvolvidas e trabalhadas aceitando as sombras as ilusões mas lembrando que na essência do ser eu sou apenas luz inspira pausa expira pausa e volta a inspirar como você se sente aqui e agora reconhecendo-se na presença do seu ser nesse momento reconhecendo-se sendo exatamente o que se é aqui agora quando você olha só para o dia de hoje relembre momentaneamente o momento que você acordou para o dia de hoje você consegue recuperar o que foi que você sentiu e pensou naquela hora se estava calor se estava frio se você estava coberto se você estava descoberto se você logo pulou da cama se você queria ficar mais um pouquinho se você se aninhou nos seus lençóis e você virou para o lado por exemplo e ficou mais um pouquinho acabou pegando no sono de novo como foi o primeiro despertar do dia qual foi a sua verdadeira motivação para fazer o que você foi fazer imediatamente em seguida motivação o motivo mais profundo que me leva a ação levando em consideração todos os motivos menos profundos dos desejos egóicos às necessidades mais profundas da essência você tinha compromisso logo cedo ou estava no dito popular de boa como você vivenciou e experienciou a sua manha quais foram as tarefas os compromissos ou mesmo se não existiam obrigações as realizações que você vivenciou na parte da manhã do dia de hoje inspirando pausa expirando pausa e voltando a inspirar como você se sentiu nestas tarefas nessas realizações da parte da manhã de hoje havia presença ou seja inteireza do seu ser no pensar no sentir e no agir nas atividades ou em algumas específicas ou em alguma específica a qual você realizou na parte da manhã que coisas aconteceram na sua manhã que você não estava totalmente presente senhor de si mesmo empoderado centração empowerment inspira pausa expira pausa e volta a inspirar observa como você está se sentindo fazendo a revisão deste período curto mas tão importante e significativo da sua vida quais são as emoções e sentimentos ou pensamento e pensamentos que aparecem nesse momento quando você revê a sua manhã nós sabíamos que tinha grupo hoje com uma tarefa definida com um estudo específico do texto do livro que nós estamos estudando enraizamento e abertura do Jean Yves Lelou e o capítulo de hoje é o capítulo 5 que nos traz a reflexão do homem nobre segundo o mestre Ekar como você se sentiu trabalhando este pequeno texto de tanta profundidade que fala a respeito do homem nobre da essência do espírito do self da consciência sutilizada do diamante em analogia mais puro que habita o nosso ser e dos caminhos apresentados por este padre Ezecasta além de PhD em psicologia transpessoal Jean Yves Lelou que faz a reflexão de acordo com os ensinamentos cristãos lembrando que a psicologia transpessoal ela é acopla e tem como premissa as tradições e a que nós escolhemos ou fomos escolhidos por ela para estudar ou sermos estudados por esta tradição neste ano de 2023 os ensinamentos cristãos inspira pausa expira pausa e volta a inspirar sentindo-se na presença senhor dos seus corpos aqui e agora dos corpos sutis ao corpo físico observe-se vá se sentindo se trazendo de volta para este local observando como você se sente sentado neste sofá nesta poltrona neste lugar onde você está aqui agora sentindo-se encaixando-se dentro dos seus corpos no corpo físico trazendo-se de volta a sua luz e consciência na presença concentrada de atenção e concentração inspira pausa expira pausa e volta a inspirar vai abrindo os olhos inspirando inspirando e expirando abrindo os olhos voltando para cá e nós sabemos que isto não é um exercício de viagem é um exercício de presença de estar aqui é para trazer a atenção concentrada para o aqui agora voltando para se sentindo todo mundo encaixado de volta se precisar espreguiçar espreguiça é muito bom que isso ajuda a encaixar os corpos movimenta sai daquela postura inicial que a gente podia ter estava e que estava se sentindo naquele momento quem quer precisa ou necessita falar qualquer coisa da experiência que nós fizemos agora lembrando a todos que estamos gravando então a gente não cita nomes não cita pessoas pode falar fulano x mariazinha joãozinho instituição xpto quem quer precisa ou necessita falar a respeito da experiência aqui agora olha eu não sei o que aconteceu comigo hoje mas assim eu tive um sono que parecia que eu ia cair da cadeira de tanto sono que eu tive é só que eu posso falar eu quase nem escutei o que você estava falando e você perguntar para mim o que você falou não sei de tanto sono eu não sei se é um processo de digestão porque eu acabei de almoçar comi umas coisas que eu não costumo comer sei lá talvez pesadas não sei mas me deu um sono que me derrubou vai ver que eu não queria ouvir nada sei lá obrigado pela partilha Loury eu acabei fazendo acho que a mesma viagem da Maria Silvia eu escutei você falando sobre o homem nobre e o self depois disso eu não estava não estava em lugar nenhum não sei muito assim foi relaxante mas não sei obrigado pela partilha Kelly Oi estão ouvindo sim senhora é que eu estava sem o fone e às vezes acho que o som fica melhor para vocês né eu acho que a minha experiência ela acabou sendo uma coisa assim concreta no seu comando eu ir lembrando tudo que aconteceu comigo desde amanhã e assim e foi bom é a começar que assim eu acabei acordando com o telefone né que aquelas coisas assim que era antes das oito horas e é raramente toca o telefone fixo aqui em casa né a gente acaba nem usando mas nisso eu desci para atender aquela coisa sem muita vontade porque aquilo de que assim deve ser alguma empresa falando alguma coisa né mas enfim já estava desperta então né tinha uma série de coisas para fazer hoje de manhã e aí a sensação foi boa ao ver que eu acordei assim sem nenhum sintoma porque eu fui tomar as vacinas ontem e aí eu estava na expectativa se eu ia ter algum tipo de reação ou não eu falei assim bom eu acabei tomando da gripe e da da covid né aquele reforço até gente uma dica né para quem não tem idade ainda para tomar da gripe o ser profissional da saúde pode tomar é só apresentar lá a identificação então quando é no poço eles dão as duas uma em cada braço né mas pode tomar junto e aí foi foi bom assim eu falei bom só o braço está dolorido então ótimo porque eu tinha exames hoje para fazer e eu tinha até pensado dependendo se eu tiver alguma reação como eu tive anteriormente reação lá de febre muita dor no corpo aí eu não iria fazer os exames mas assim né amanhã transcorreu bem ainda eu fiquei um tempo lendo né o texto que eu ia para os exames mais tarde e aí eu dei carona para o meu filho no metrô e fui direto lá para o laboratório e lá no laboratório né aquelas coisas né sábado acaba sendo um dia bem cheio né então aquela coisa assim você chega num horário mas você não vai sair não sabe que horas que vai sair e aí como eu tinha levado o livro né aproveitei para ficar lendo o livro lá e aí a experiência foi interessante né porque fala disso dessa essência desse homem nobre né tá ali como ele coloca essa coisa daquela água viva mas que tá ali né coberto pela tantas camadas de terra e aí eu fiquei pensando eu tava num laboratório cheio de gente né e que as pessoas estão cuidando do que né elas estão cuidando do corpo né os exames ali no laboratório são só pra detectar coisas do corpo então eu tava vendo né assim essas duas dimensões né então tá refletindo sobre uma coisa tão significativa tão esperançosa né eu acho que o o texto ele fala de esperança assim né de que é essa caminhada é esse itinerário né que a gente vai caminhando e a gente vai vivendo todas as experiências que vão chegando pra gente e como que a gente lida com essas experiências então foi muito interessante o tempo né que eu tava ali no no laboratório cuidando de outros aspectos e ao mesmo tempo podendo refletir sobre isso da essência né então assim eu amanhã acabou sendo uma manhã proveitosa né tranquila né eu não terminei de fazer todos os exames aquela coisa também né do mundo bem prático né nem sempre a gente consegue fazer tudo no mesmo dia tem que voltar sábado que vem eu falei mas tá bom né foi uma manhã proveitosa então eu acho que eu fiquei com esse com essa percepção né de que foi foi muito bom então é isso muito obrigado pela partilha Kelly Van A experiência do exercício de agora foi bem parecida com a minha manhã né de começar de uma forma muito cabeção aí soltando indo realmente pra pra presença e daí quando eu tava conseguindo não né quando eu tava meio que me descolando você puxou de volta então foi foi bem interessante legal obrigado pela pela partilha Van mais alguém ok ok é eu vou começar com uma como se fala uma fala Dolores pode falar até eu conseguir chegar nessa mãozinha aí demorou um pouco aí assim eu estou assim um bocadinho chateada irritada sei lá essa semana né por causa daquela ah meu Deus telefone de novo vocês percebem a gente tá te ouvindo quando tava quando tava no meio você tava falando o telefone tocou e isso me irritou eu estou irritada até agora porque o telefone tocou de novo eu acho que eu preciso me acalmar um pouco porque olha estou preciso fazer umas coisas aí pra melhorar esse estado aí de consciência de fazer uns exercícios de respiração umas coisas pra melhorar porque hoje eu tô muito e acho que esse negócio do estilo eu acho que ajuda também sabe nesse nesse sentido mas eu vou ficar bem é isso obrigado pela partilha eu ia começar de um jeito mas eu vou começar de um outro então com base em tudo que vocês falaram primeira lição é aprendida dentro da psicologia transpessoal ou as psicologias que mexem com estados de consciência e suas diferentes formas de manifestação nunca em hipótese alguma nós trocamos o que nós estamos sentindo nunca em hipótese alguma e tem uma explicação toda vez que eu fizer isso de uma maneira inconsequente sem refletir o que aquilo de uma certa forma está tentando me mostrar naquele momento eu empurro a emoção mais material mais densa mais concreta menos utilizada para debaixo do tapete e aí eu faço isso hoje daqui a pouco daqui a uma hora daqui a pouco na próxima hora eu faço a cada 20 minutos aí depois nos próximos 10 minutos eu faço a cada um minuto daqui a pouco eu estou vivendo e a ferveção eu não sei nem como dizer isso o fervor vamos dizer daquela emoção daquela energia por que? nós estamos falando e aqui não tem nenhum tipo de preconceito ou estigma colocada porque eu estou negando aquilo que eu estou sentindo quando a gente está estudando esse livro como um todo e tudo que a gente faz em todos os nossos encontros até então e a Kelly já carinhosamente falando com muita sabedoria ela resumiu com começo, meio e fim a história daquilo que a gente está fazendo então assim é uma caminhada é uma jornada e nós muitas vezes ainda nos apegamos às ilusões de que temos que estar de determinada maneira que o fato por exemplo de fazermos um exercício de centração e de presença significa carinhosamente falando que eu vou ter que delirar viajar nas nuvens sentar com as perninhas ali soltas e tocando arpas etc e tal dependendo da possibilidade daquilo que eu preciso para esse momento da minha existência da consciência mais profunda que habita o meu ser e nem sempre ou melhor dizendo na maior parte das vezes é mais inconsciente para mim do que na verdade consciente eu vou captar pela frequência vibratória daquilo que eu estou transitando nesse momento então eu posso prestar atenção e dizer exemplo é só um exemplo por favor podia ser qualquer coisa raiva primeira lição aprendida na psicologia transpessoal eu sou raiva aquele que fica não eu não posso ser a raiva eu tenho que ser a luz o amor gente está mais nas trevas do que imagina porque boicotou exatamente aquilo que de uma certa forma é a energia que está batendo na porta para poder saber como e o que aqui em mim de uma certa forma tem fechadura que permite a entrada dessa energia muitas vezes a gente estava ótimo isso pode acontecer eu tenho certeza que assim é o que aconteceu aqui e assim daquilo que foi citado e assim isso ok e alguma coisa veio e nos perturbou mas se isto aconteceu é porque há carinhosamente falando uma fechadura com uma chave tetra dada para esta energia onde eu entreguei o poder para esta energia para que ela pudesse entrar e ficar e nós muitas vezes nos colocamos numa situação de acreditar que é num princípio por exemplo da mediunidade vamos dizer assim por afinidade uma vez médium e todos aqui somos sem exceção nenhuma e independente de tradição o que é ser médium é aquele que de uma certa forma capta as influências uma vez médium sempre médium é isso e não é só médium dentro de um trabalho específico ou outro é médium o tempo inteiro então vale a gente poder observar assim como é que carinhosamente falando eu dou guarida para que esta energia possa se manifestar nesse momento seja ela de que forma for ah mas é porque energia precisa da manifestação para que de uma certa forma possa ser transformada muito bonito isso mas de uma certa maneira eu preciso estar na condição para permitir que isto aconteça e aqui não há crítica ao entendimento então acolhe aceita porque quando há esta aceitação o que que eu vou fazer fazendo de conta que eu captei uma energia que ela não seja minha eu automaticamente eu consigo fazer a transmutação daquela energia e fazer com que ela seja devolvida para o universo de uma forma mais tranquila do que como ela chegou se ela bateu na minha porta é porque não obrigatoriamente eu só tenho recursos ruins para poder lidar com ela são as sombras que estejam se manifestando não muitas a maior parte das vezes e muito inconsciente muitas vezes isso é assim elas batem a nossa porta porque os recursos que elas necessitam para serem ajudadas e transmutadas eu as tenho se eu libero o espaço para esse momento em alguns segundos alguns minutos às vezes vai demorar uma meia hora a energia vai sendo dissipada ela vai sendo trabalhada naquilo que necessita e eu contribuí para com o universo nossa mas por que você está falando isso porque eu comecei o texto de trás para frente aquele que está lá no sexto degrau carinhosamente falou que não é o caso de nenhum de nós mas cada um de nós transita entre os seis degraus em muitos momentos do nosso dia da nossa existência ao longo de uma vida a gente só não conseguiu ainda se estabilizar o tempo inteiro no sexto degrau que é a história lá que o mestre vai parafraseando o santo Agostinho quando ele ensina essa possibilidade que está no texto que a gente foi convidado a refletir na tarde de hoje à luz da psicologia transpessoal então primeira coisa importante nunca negar aquilo que está se percebendo ou sentindo segunda coisa extremamente importante quando a gente diz dar guarida acolhimento não é trazer para dentro alimentar nutrir ai filhinho coitadinho que peninha peraí que eu vou te manter aqui não não é essa guarida é compreender o que essa energia necessita de mim aqui agora e o que eu posso fazer consciente semi e inconscientemente falando para que essa energia seja transformada e o fato dela ter batido a minha porta é porque eu tenho elementos dentro de mim e por similitude por igualdade já estão na prontidão de serem trabalhados e desenvolvidos em mim e por isso aquela energia incômoda bateu a porta então eu presto atenção na minha respiração e eu vou percebendo que aquilo de uma certa forma faz sentido para mim como aquela energia me toca na essência na alma e eu permito carinhosamente falando em gratidão é a gratitude que de uma certa forma há esta energia há esta consciência há esta forma pensamento há essa situação que foi apresentada agradeço pela chance de servir como professor e eu entrego para o universo como? expirando inspira pelas narinas prana fluido vital expira com a boca entreaberta colocando essas energias que foram trabalhadas dentro do meu ser devolvendo para o universo se for possível tire os sapatos e coloque os pés em contato com Gaia ah, mas o piso aqui é de madeira é de taco tem um tapete um carpete eu estou num piso frio não tem problema peça licença a mãe terra e assim pelos nossos pés pelos centros de força que existem nos nossos pés eu vou pedindo licença para que a terra absorva essa energia que ela é muito maior do que cada um de nós o planeta como um organismo vivo e que merece respeito como nós também porque é um organismo vivo para ir pedindo licença para que ele vá recebendo essa energia e que ele com mais potencialidade do que eu possa ir transformando os miasmas né psicoenergéticos né deletérios que de uma certa forma me produziram a sensação de mal estar quando não há tempo agora eu vou falar uma coisa que não é o ideal mas é é o caminho porque às vezes não há tempo a gente não eu tenho um compromisso eu preciso fazer alguma coisa eu não posso ficar com aquele envolvimento com aquele mal estar com aquela dor de cabeça com aquela enxaqueca com a dor no estômago que afetou então o que eu faço mentalmente porque isso vai fazendo com que as moléculas né psicoenergéticas dos nossos corpos sutilizados de uma certa forma se alterem isso bagunça a frequência vibratória dos corpos dos corpos etéreos mais sutis do que o corpo físico e automaticamente ajuda o processo da transmutação dessa energia então eu não trabalhei energia né por em si no sentido de acolhimento e dar um direcionamento mais adequado para ela ou vou fazer uma prece a gente não está estudando os ensinamentos cristão cristãos então pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa senhor as nossas dívidas assim como perdoarmos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentações e livra-nos senhor de todo o mal porque teu é o reino poder e a glória hoje e para todos sempre que assim seja amém ou eu vou dizer mestre interno aqui só cabe a essência a cada inspiração que eu fizer eu vou fazendo contato com o mestre interno que habita o meu ser e a cada expiração que eu fizer eu permito que esta esse processo psíquico esse arquétipo que habita o meu ser é meu é do meu ser que ele possa ir tomando conta de todo o meu ser nesse momento e vai colocando para fora esta energia que não me pertence nesse momento quando eu faço duas três técnicas e a energia insiste em permanecer é porque há vínculo sinergia sincronia e aí o melhor caminho de verdade é parar fechar os olhos e perguntar o que essa energia quer de mim porque ela tem de sintonia existem trabalhos científicos desde TCCs até teses de pós-doutorado dentro de centros espíritas por exemplo e que diz que aquele que de uma certa forma aquele médium aquele grupo que recebe aquela entidade que vibra numa determinada dor numa determinada sintonia todos os que estão ali naquela noite presentes encarnados e os desencarnados tem conexão com aquilo que está sendo trabalhado naquele momento ou com o espírito que está ali naquela hora de dívidas ou de amizade até para ajudar um amigo de uma certa forma é aquele que está ali que vai se doar vai se abrir em essência para ajudar aquele que necessita então não é só pelas questões sombrias pelas questões de luz também o mentor do trabalho o anjo maior que toma conta o dirigente espiritual que toma conta daquele trabalho o dirigente do grupo encarnado o médium que dá a passagem psicofônica por exemplo para aquela energia que necessita transmitir alguma coisa ou aquele que vai aspas para a bobagem que eu vou falar agora incorporar ou seja que vai emprestar o seu campo psicofísico para poder ter o choque anímico com aquela energia para que de uma certa forma consiga receber aquelas influenciações e a partir disso também poder contribuir para emancipação daquela alma daquela consciência que está presa naquele processo para o lugar onde é possível isto naquele momento então não nos sintamos a última bolacha do pacote até porque a gente já brinca muitas vezes com isso que toda vez que a gente vai pegar a última bolacha no pacote geralmente ele vem quebrado e se não estiver quebrado quebra na nossa mão e aí nós pensarmos é um aprendizado ninguém está passando o que passa à toa e é bom que muitas vezes essas coisas aconteçam inclusive no nosso grupo porque é graças a essa possibilidade aquele que tem mais facilidade para permitir que aquele acontecimento surja nos traz a chance de pararmos e refletir tudo isso à luz da psicologia transpessoal que a gente volta a insistir para os não sábios que o objeto de estudo da psicologia transpessoal é a consciência universal a consciência cósmica e não a individual a individual ela é trabalhada o tempo inteiro mas sempre associada na relação intercomunicativa com o universo ao qual esta energia está vinculada no caso nós aqui ao sistema solar ao planeta terra a esta família do grupo ledeque que nós nos encontramos hoje as pessoas que já fizeram parte aquelas que já estão no plano superior outras que estão por chegar e ainda não chegaram outras que nem sabem que vão chegar e vão chegar então nós estamos conectados e se nós pudermos parar nesse momento e trabalhar carinhosamente falando aquilo que se manifesta de alguma maneira a gente está contribuindo para que a nossa consciência seja trabalhada aqueles que se encontram mais frequentemente no sexto degrau do processo evolutivo segundo o mestre Ecar Teresa da Ávila Madre Teresa de Calcutá Chico Xavier esses que já assim das referências mais próximas que nós temos que de uma certa forma abriram mão de si mesmo para ir viver em benefício da dor e da necessidade de reencontro com a própria essência dos seres irmãos em processo de evolução Então carinhosamente falando quanto mais apegado eu estiver única e exclusivamente às minhas coisas mais no degrau zero eu me encontro no processo de evolução quando o meu objetivo é saber de mim eu quero lidar comigo eu quero saber só o que eu sou capaz de poder fazer você que se dane eu estou mais no sentido início da jornada quanto mais eu estiver empaticamente falando ou respeitando um termo que virou livro do nosso querido Roberto Crema que nós estudamos durante muito tempo quando nós estamos no poder do encontro de verdade empaticamente envolvido com quem nós estamos lidando e trabalhando mais amorosamente nós estamos lidando com as nossas dores porque a cura da dor do outro é a minha dor até porque a gente pode voltar carinhosamente falando e pensar na questão do Buda do Siddhartha do Buda histórico quando perguntam para ele e assim tá mas é o que eu faço com esse outro que me incomoda e ele responde mas quem é o outro no frigir dos ovos ou seja não existe o outro se eu me sinto incomodado pela presença do outro por alguma coisa que o outro deixou de fazer ou fez carinhosamente falando o incômodo é meu ele está dentro de mim então a sombra está dentro de mim e se nós de verdade lemos o capítulo para hoje nós vamos investigando que na passagem de um degrau para o outro mais específico do segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto pouco interessa o outro mas calma eu explico no sentido egoico ah eu faço mas o outro também tem que fazer ah eu aconteço mas o outro também tem que acontecer pouco interessa eu faço porque é bom em primeiro lugar para o meu processo evolutivo de consciência individual e aí sim eu contribuo com a possibilidade do crescimento do outro porque porque é um a menos atrapalhando o processo de evolução do sistema como um todo porque nós estamos num sistema nós somos o sistema nós fazemos parte do sistema e muitas vezes nós nos apegamos positivamente falando é assim única e exclusivamente na minha dor ah e como se a vida neste plano nesta orbe nesse sistema não fosse envolto carinhosamente falando entre os processos de equilibrar-se entre luz e sombra entre dores e prazeres entre coisas que possam ser desagradáveis com coisas mais agradáveis carinhosamente eu vou falar porque aqui eu estou falando de nós que estamos no grupo a Maria Silvia captou uma coisa que está no grupo é só isso ela só captou uma coisa que está no grupo então nós grupo com toda consciência porque ela tem a condição mais adequada pra isso tudo bem pra este momento ela captou essa energia que é do nosso grupo então nós podemos perguntar pra nós ninguém vai precisar falar a respeito disso não não precisa se preocupar não que nem ela está preocupada em saber o que é o que deixa de ser até porque ela já sabe mas é pensar uma coisa que é assim cada um de nós pode perguntar como é que eu cheguei aqui hoje o que eu trouxe pra cá que aspectos estão na minha consciência que de uma certa forma fizeram eu chegar aqui que aspectos estavam na sombra no bom sentido da palavra e que talvez eu nem tivesse consciência do com o que eu estava vindo tudo bem e que não obrigatoriamente precisam ser energias externas consciências capazes de pensar de sentir espíritos vulgo espíritos que estejam do lado de fora pode ser também mas não obrigatoriamente mas eu venho vindo eu venho com uma bagagem eu por exemplo vim de uma aula amanhã toda online com o grupo do Rio de Janeiro amanhã toda e não foi a coisa mais perfeita linda e maravilhosa do dia não foi ela funcionou aconteceu foi legal teve coisa significativa mas não foi a coisa não teve encrencas cada um de nós ah eu tive que parar é assim como eu estou indo embora para São Paulo no final do dia hoje eu tive que levar o Nico para o Pet porque tinha banho marcado tosa que vamos para a casa da vovó e do vovô em São Paulo passar uma temporada grande então assim né tudo isso aí acontecendo cada um de nós cada um de nós sem nenhum ninguém precisa expor nada ninguém precisa explicar nada nem se preocupe com essa bobagem tá até porque como a gente lê pensamento a gente já sabe né mas é assim cara cada um de nós chegou com uma carga e que não precisa se culpar porque a proposta não é essa é que a gente acolha entenda que existe que existe isso porque senão a gente fica hipócritas por quê? porque a gente está falando de uma coisa teórica de um caminho do qual a gente não vivencia hoje não mas ontem houve momentos onde eu estava no degrau menos 500 não era nem no zero era no menos 500 então ok gente tudo bem só que eu posso acolher perceber o que aquilo significa que precisa de mim e o que eu posso fazer com isso para de uma certa forma ir trabalhando essas questões vou dar a segunda dica fundamental porque muita gente erra nisso tá e isso é muito sério porque aí acontecem essas coisas e assim mas é que bom que elas acontecem quando a gente fala gente vamos centrar se for importante para continuar centrado mantenha os olhos abertos porque não é vamos viajar eu não falei isso eu falei não é centrar o que é centrar ó é de qualquer lugar onde eu estava me trazer para cá para a presença que todos os meus corpos sutis se encaixem dentro do meu corpo físico então gente não faça confusão o que que eu estou chamando de confusão ah que é uma hora que agora eu posso ah deixa eu relaxar vai deixa eu me libertar eu vou expandir não é para fazer isso claro às vezes acontece de caso não pensado eu não estou falando disso eu estou dizendo de uma questão de que assim o objetivo não é vamos alterar a nossa consciência no sentido de expandi-la além do corpo não é trazer todos os nossos pedacinhos se nós pudermos em analogia assim dizer de onde eles estiverem para aqui ah e tem uma função porque fica parecendo que o Vitor é tão chato que ele não me deixa sair da minha casinha é para não sair mesmo mas sabe por quê? porque dá menos trabalho em primeiro lugar então tem um objetivo técnico nesse sentido e o segundo mais importante de todos porque nós precisamos aprender centração como a gente faz as coisas na nossa vida se nós não estivermos centrados está acontecendo mil coisas e aí eu estou de uma certa forma permissivo a essas mil coisas que estejam acontecendo como nós estamos trabalhando um campo de luz de luz 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 as sombras elas ficam incomodadas e o que a gente está chamando de sombra? o reflexo da luz é só isso não fica dando nominho aí na cabeça não porque é bobagem tá? é só o reflexo da luz é só isso elas ficam todas incomodadas porque a hora que a luz tomar conta do todo e do tudo acabou sombra a sombra só existe porque existem gaps espaços vazios carinhosamente falando para que esta presença da não-luz possa se manifestar e é tão interessante que o plano que nós habitamos aqui no planeta terra esse nesta dimensão até o máximo onde a gente pode chegar permite a possibilidade das sombras se manifestarem porque luz e sombra ok? pela constituição tanto do plano que nós nos encontramos dado o planeta que também está num processo evolutivo é um ser em evolução como todo o universo porque vibrante nessa sintonia então de uma certa forma a gente está de acordo com isso por isso que a sombra pode se manifestar porque em outras esferas não há presença de sombra é só luz só que nós não conseguimos vibrar ainda 100% do tempo gente é só isso da nossa jornada só na luz mas se nós continuarmos focados na sombra e hipervalorizando a doença o que não vai bem ai porque me falta isso ai que droga olha que não sou o que enquanto eu fico só nessa vibração eu continuo mantendo sendo o mantenedor da sombra se nós fugir do texto não né quem leu o texto que tinha quatro folhas quatro folhas tá é assim estou falando só lá do que o Lelú carinhosamente falando brinca com as questões do que ele vai falar a respeito do mestre cara dessa questão do homem novo deste novo homem deste homem nobre e quando ele tá falando do homem nobre não é o título que eu carrego aqui agora o sobrenome o status é a nossa verdadeira essência o que nós somos que independe de roupagem a nossa roupagem é só porque nesse plano de luz e sombra a gente precisa dela primeiro pra poder se reconhecer porque senão cada vez que um de vocês entrasse aqui eu não tenho condições de enxergar a essência de cada um de nós eu falo nossa quem é você hoje eu não saberia então o corpo é o mesmo as figuras são as mesmas é aquela mesma impressão digital de cada um de nós indivíduos que é diferente de todo o universo cada um tem a sua própria impressão a sua própria fisonomia única aí você pode falar não, não mentira e os irmãos gêmeos eles são iguais não são iguaizinhos eles podem ser iguaizinhos na constituição corpórea mas bota pra abrir a boca dá dois exercícios iguais pra eles resolverem e ver né e assim aonde eles se saem melhores como eles chegam na conclusão na resolução daquilo pede pra cada um se apresentar um se apresenta de um jeito outro se apresenta do outro porque mora uma essência mora um espírito lá dentro mora um homem nobre lá dentro homem nobre nesse sentido do self individual que o Jung anos depois do mestre Eckhart porque mestre Eckhart nós estamos falando há 1200 tá então assim anos depois agora porque o Jung morreu aí agora não faz tanto tempo assim tá que ele de uma certa forma falou olha é o self individual e esse self individual que vai conosco ao longo desta jornada neste momento em que grau em que degrau dessa camada eu me encontro do zero daquele que gente preciso ir naquela loja comprar meu perfume favorito não posso dizer o nome mais né então loja XPTO então eu vou comprar lá meu perfume favorito lá no shopping que eu adoro né que só tem lá aqui nessa cidade só tem naquele shopping tem a loja dela XPTO aqui então eu vou lá comprar meu perfume favorito pronto tá posso vibrar nessa sintonia tá tudo bem quantas lipoaspirações eu vou fazer pra tirar as tetas aumentar a bunda né assim aumentar o pinto fazer coisas do gênero a gente pode fazer coisas assim ué tudo bem faz parte do processo mas hoje eu não consigo ficar só nisso eu já consigo ir um pouco além falar nossa parece que tem alguma coisa aqui dentro aí é um vazio né eu já sei o que é a fome do doce de leite como eu vi hoje não é assim né tem alguma coisa aqui dentro que toca que faz sentido que eu até gosto de ir na loja XPTO lá pra poder buscar o perfume mas assim sentir a fragrância dela que lá na loja dela é é tão incrível aí a gente chega aqui em casa a gente parece que é uma porcaria né porque nossa como é que pode né aquela fragrância ser tão maravilhosa lá dentro daquele lugar e aqui chegar aqui põe na pele e fica uma coisa horrorosa né então a gente também esquece dessas questões químicas de reações etc ou fazendo de conta que dê tudo certo mas também pensar bom tem um outro aspecto que é o interior que eu posso cultivar se eu não tivesse condições de na loja XPTO comprar o perfuminho e aí então eu me mato porque olha que porcaria eu não sirvo pra nada esse universo esqueceu de olhar pra mim ele não gosta de mim jogou dados e assim jogou no escuro e aí saiu eu escarrado porcaria olha só não quais são as coisas que estão envolvidas nesse processo das quais eu posso aprender carinhosamente falando a dar valor já que quando tinha tudo não valorizava usava de maneira negligente dispersa não aproveitada não em benefício da realidade essa semana eu quero trocar de telefone e aí eu estive investigando aí marcas né gente tem uns telefones que assim só falta eu ser capturado pra dentro dele pra poder né me transportar pra outro lugar aí eu pergunto assim tá bom legal eu vou usar isso esses recursos não mas é porque essa marca né quando eu tirar ele da minha bolsa olha todo mundo vai ver olha o que ele carrega olha que lindo como ele é poderoso aí ele fala com ninguém né porque ele tá no aeroporto na sala VIP pra embarque aí ele põe o telefone assim tá falando com ninguém só pra que todo mundo olhe para o aparelho celular dele olha só e é aquela marca que todos nós conhecemos e de uma certa forma isso vai criando um campo de vibração que ok faz parte do processo evolutivo uma grande massa ainda transita nessa esfera nem chegou a possibilidade de cogitar que né é assim ó caixão não tem gaveta e não vai levar essas coisas todas pro outro lugar aliás pro lugar nenhum né porque morreu morreu né é isso que pensa né porque quem tá nessa fase pensa que é isso tá então não vai levar pra lugar nenhum e ai meu Deus então eu não posso morrer então eu vou fazer lá criptogenia tudo bem pra poder conservar o meu espírito que assim de uma certa forma o meu corpo porque pronto né ai tô pro resto da existência eu tô mumificado eu tenho a possibilidade de poder voltar a vida a qualquer momento nós materialistas onde nós transitamos como materialistas no nosso dia a dia que se eu não tiver meus cordãozinhos presos junto comigo nossa não saio de casa como se o cordão fosse me facilitar talvez ele ajude a enforcar mais fácil já pensaram nisso ó enforca mais rápido ó ó né agora como se os cordãozinhos pudessem fazer alguma coisa pra salvar de qualquer situação e ai eu descubro neste caminhar eu saio desse lugar comum e eu começo de alguma maneira a querer por ter sido tocado na essência a buscar algo que seja diferente disso e talvez as primeiras imagens as quais eu entrego meu poder de idealização e de seguir aquele espaço são os professores que nós idealizamos na vida seja na abordagem na tradição na filosofia que for ai que saudades que eu tenho do tio Luiz ai que saudades que eu tenho do tio Lé porque já desencarnaram tá vai ver que eles falam ai graças a Deus a gente conseguiu se livrar dele né vamos sair correndo aqui tá tanto um como o outro né eles falam ai o Vitor pensando na gente de novo vamos sair correndo ó vai porque chega essa energia aqui já viu né são os ídolos mas por quê porque eles trazem elementos e questionamentos que de uma certa forma tocam a nossa essência fazem a gente sair daquele lugar comum que só o perfuminho já ou o telefone X que eu gosto de falar com ninguém lá na sala VIP no aeroporto na hora de embarque né pra primeira classe e assim é que de uma certa forma esteja de alguma maneira saindo desse local desta maneira de ação e reação e começando a entrar em contato com outras coisas de onde eu vim o que que sou eu existe alguma coisa além desse campo dessa existência do aqui agora do físico do material ah é porque a minha vida é tenebrosa porque olha porque eu ganhei uma loja da minha mãe eu não gosto da loja do tipo de negócio que a coisa tem então eu fico lutando contra isso a vida inteira mas também não tomo atitude nenhuma pra poder sair desse lugar né e aí eu esqueço de lembrar e de perguntar que assim por que será esta loja na minha vida por que será esta mãe na minha existência e aí eu vou seguindo os modelos esses homens ditos santos o padre da paróquia ali a qual eu esteja vinculado o bispo que tem muita sabedoria e conhecimento também de várias tradições o monge o iog o professor que de uma certa forma inspira e aí eu vou vendo como é que aquilo vai fazendo sentido e aí num terceiro momento eu começo a querer desmamar o que a Melanie Klein na verdade veio muitos anos depois do mestre Ecar falar do seio bom e do seio mal mas o mestre Ecar parafraseando o santo agostinho brinca com a possibilidade lá da terceiro degrau de nós começarmos a deixar a nossa mãe essa mãe que é aquela que protege a mãe que vai fazer tudo a mãe que passa a mão na cabeça cada vez que a gente erra a mãe que com muita dádiva e muito estado de busca de expansão de consciência estando enquanto mãe no papel de mãe seja biológica ou do coração maternal aquela que está na função de nos educando ela de verdade está também trabalhando a possibilidade de sair de si para poder atender a necessidade daquele que está na dependência no bom sentido da palavra dela e nós já falamos lá nas aulas passadas que assim os primeiros anos de vida extremamente necessário a mãe ou aquele que ocupa este papel por quê porque somos bichinhos bichinhos a gente é bicho né gente é bicho tá somos bichinhos como o tio lá dizia carinhosamente falando tem um ser aqui bem biológico bem bicho cheio de um monte de bichinhos chamados células né que compõem esse corpão aqui então somos bichinhos mamíferos que precisamos mamar que fazendo cocô xixi que alguém tem que trocar a fralda limpar o pipi e vamos tudo bem ensinando onde é o lugar pra fazer o cocôzinho onde é o lugar pra fazer o xixizinho que horas é hora de comer como segurar na colherzinha como tomar banho que partes importantes de todo o corpo pra serem lavadas e limpas cuidar de si então nós precisamos dessa criatura abnegada por mais que ela possa não ter feito esse papel tudo bem mas nós alguém fez a nossa vida porque nós chegamos até aqui se não foi a mãe foi uma tia uma professora uma avó um padrinho não importa alguém fez esse papel porque chegamos até aqui tudo bem e aí nós vamos de alguma maneira saindo desses padrões de que nós podemos gritar espernear e sermos mimadinhos e dizer é porque eu não gostei da vida desse jeito eu só vou brincar se a vida for assim saímos disso e começamos a compreender que através dos homens santos ou daqueles que estavam na posição de professores nós vamos em busca do que na verdade eles falam a que tradição eles estão se referindo e como nós sabemos fazendo uma pausa aqui pro aspecto mais importante nosso que a psicologia transpessoal trabalha acolhe aceita como a gente sempre fala todas as tradições budista hinduísta cristã malmetanista xintoísta candomblé ateu judeu qualquer tradição porque essas tradições todas existem porque ainda há consciências que vibram neste planeta que precisam dos ensinamentos que aquela tradição apresenta então não tem mal nenhum não tem nenhum erro eu estar vinculado a esta ou aquela é o que eu preciso naquele momento e como o próprio mestre Ekar falou lá no outro texto que nós estudamos do Jean Iville Lelou a duas aulas passadas tudo bem nós temos uma questão importante que é assim a importância do grupo nós só crescemos em grupo porque eu preciso ir lá para aquela casa onde eu entrego a possibilidade do meu crescimento porque quando as pessoas que estão ali elas comungam da mesma tradição há um método normas técnicas ABNT carinhosamente falando com muito respeito a isso porque é muito maior do que essas normas para que a gente comece a trabalhar as nossas condutas eu vou fazer a posição da ponte e aí a loremia na yoga e aí a loremia é a minha professora a loremia fala vi é o máximo que você consegue chegar para fazer essa posição não você não está se trabalhando eu acho que você tem condições de poder se entregar melhor para essa postura aí ela vai corrigir postura me dando a possibilidade respeitando o limite de onde eu consigo chegar verdadeiramente falando mas para que eu consiga vivenciar aquilo porque ela é a especialista na área carinhosamente falando então eu estou na tradição respeitando um aspecto que seja significativo de um estudo que ela tem e que ela faz porque aquilo faz sentido para ela por isso que eu a elegi como mestre neste caminho e aquilo faz sentido para o meu estado evolutivo e crescimento e conhecimento aqui agora e aí nesse processo com pessoas que comungam da mesma forma e técnica de poder trabalhar tudo bem nós vamos observando caminhos que nós podemos construir e aí a gente sai dos professores idealizados eles perdem esse lugar mágico e nós vamos buscar quem está atrás desta tradição os papas dentro do cristianismo Deus dentro do budismo Deus que habita o nosso ser dentro do hinduísmo os deuses dentro do xintoísmo e aí nós vamos indo nesta busca desta verdadeira essência que está atrás dos textos sagrados só que eu ainda necessito dos professores para fazer a interpretação a leitura o cuidado daquilo que é possível nesse momento só que eu não estou mais lá agora só por causa dos lindos olhos da Louremy agora eu estou atrás dos ensinamentos que estão atrás da formação que ela tem do yoga por exemplo e aqui como a gente está falando do Lelu do livro dele que nós estamos estudando esse livro enraizamento e abertura nós vamos seguir o mestre maior porque ele como padre recasta ele está seguindo os ensinamentos de Jesus o filho maior maior porque já chegou naquele lugar carinhosamente falando habita o sexto degrau dessa escala evolutiva que nós fomos caminhando e ele é o exemplo mais puro o mais puro que nós de verdade podemos seguir porque ele já trilhou todos esses caminhos que nós estamos fazendo e aí ele sabe exatamente onde estão as pedras dos tropeços e ele não quer que nós não entremos nas pedras dos tropeços mas que a gente as perceba quando elas estiverem no nosso caminho e ao invés de nos demorarmos demais da conta egóica ilusoriamente falando naquelas pedras naqueles caminhos dos desvios que a gente perceba esses desvios esses caminhos e passe a utilizar no nosso processo para talvez demorar menos do que o que ele tenha demorado na jornada evolutiva dele que por enquanto do que eu sei de informações nós não sabemos quantos quantos éons levou ele espírito que hoje está e se apresenta como Jesus desde o momento que ele foi criado lá como nós simples e ignorantes até chegar nesse lugar que carinhosamente falando a Maria Silvia trouxe uma grande de uma luz na nossa aula da semana passada ele só é o governador do nosso planeta não é do sistema solar então com certeza ele deve ter muito a aprender ainda só a respeito do sistema solar nem dirá do universo mas para o planeta terra ele é o que é o que já chegou então quando a gente quer uma um aprendizado eu brinco quando alguns professores e aqui eu posso citar porque eu tenho autorização para isso quando alguns professores vão falar por exemplo quando é um curso do Roberto Crema eu ligo para a Laura que é uma amigona inclusive lá na Unipaz e falo pode me inscrever aí ela fala mas fulano também não quero saber Deus está na terra então eu farei com Deus obrigado não quero saber de Jesus do bispo Deus está na terra eu vou fazer com Deus Roberto Crema se tiver um se Joana de Anjos estivesse na terra pode me inscrever nas matérias dela porque eu também vou tá travou acho que travou só ele vou mandar mensagem foi falar de Deus mandei pra ele geralmente quando acontece isso é que acaba a energia olha caiu quer dizer não está mais mas ainda está gravando então alguma coisa está acontecendo é que eu acho que como ele abriu o sistema pra gente a gente mantém o sistema entendeu? só ele ah, entendi só ele fica aí enfim esperar ele voltar todo mundo me ouve tudo bem? tudo bem? tá eu tive que conectar internet móvel porque a rede caiu você começa a falar muita besteira há problemas nesse sentido tá? então voltando pra então voltando pra aquela situação como é importante carinhosamente falando a gente pensar exatamente onde a gente foi depositando as nossas os nossos ideais as nossas idealizações os símbolos que de uma certa maneira representam algo significativo na nossa existência quando eu entro em contato com esse caminho da possibilidade da tradição e aqui no caso vamos voltar respeitando o que a gente está estudando lá o livro do enraizamento e abertura do Lenup os ensinamentos do Cristo pensando que assim é porque eu posso seguir por exemplo a Maria Silvia e aqui é aleatório eu podia pegar a Marli eu posso seguir a Marli ter a Marli como mestra tudo bem pra mim nesse momento mas a Marli também é falha o Luiz era falho o Léo era falho o Crema tem falhas eu Vitor tenho falhas a Loure tem falhas a Vã tem falhas a Massaco tem falhas a Rita tem falhas a Regina tem falhas a Dolores tem falhas e se eu de uma certa forma ficar preso nas falhas que os outros de uma certa maneira vão ter eu esqueço de aproveitar a lição que eu posso fazer eu tenho falhas eu Vitor tenho falhas muitas muitas dessas eu posso falar porque eu as conheço e tem aquelas que eu tenho e que eu nem as conheço então quando a gente vai num encontro e nós temos uma tradição a ser seguida porque nos identificamos pelo estado de consciência que nós nos encontramos pra aquilo que de uma certa forma nós estamos fazendo nesse momento automaticamente nós estamos cumprindo o papel desse itinerário desse caminho dessa jornada às vezes eu fico pensando numa coisa significativa pra mim e aí eu quero abrir um espaço pra gente poder falar um pouquinho a respeito disso essa é a provocação na verdade tá a gente o tempo inteiro tá envolvido com essas coisas na nossa vida o tempo inteiro né porque a gente estuda uma abordagem da psicologia que é focada nessas questões a gente vai a lugares as casas de tradições que de uma certa ou filosóficas que fazem sentido pra essa busca do interior pra essa reforma íntima pra essa atenção e dedicação ao cuidado com a essência eu não sei eu fico às vezes com a impressão inclusive na conversa que eu faço nos atendimentos individuais ou quando a gente tá em grupo eu mesmo na minha terapia com o Pedro e o paciente dele posso falar porque tô falando de mim eu faço terapia com o Pedro e essa aqui é transpessoal é assim linha bem dura é uma mistura de Léo com Gaspa mais uma sei lá um pessoal da transpessoalidade linha gestal terapêutica dura também nesse sentido mas é assim que é o que eu preciso mas buscando uma coisa significativa que é assim gente parece que a gente tá sempre tentando estar num lugar onde nós não estamos porque a gente é conhecedor de muitas informações eu já sei muitas coisas não com sabedoria como conhecedor e isso de uma certa maneira me distrai da possibilidade de eu viver aqui agora eu vou dar um exemplo e eu posso falar porque estou falando aqui do nosso grupo eu não vou citar nomes antes de nós começarmos essa gravação nós estávamos pensando na programação da nossa semana que vem que vai ser um encontro presencial na casa de um dos componentes uma amiga nossa e nós vamos nos encontrar e vamos brindar e saudar a vida porque não beber porque faz parte nós estamos na vida nós podemos se for um aspecto de um campo moderado e o que é esse moderado? cada um tem um grau de saturação o que eu dou conta é diferente do que o outro dá conta eu vou dançar no inferninho vão brincar assim eu gosto eu vou lá vou lá na boate eu posso ir até o ponto que de uma certa forma aquilo não me agrida psico energeticamente falando ou fisiologicamente falando eu, Vitor, gosto de carnaval eu gosto eu curto não, mas não pode gente, eu acho que tudo depende tudo depende o que você vai fazer lá? como você vai se colocar naquilo? e como nós já discutimos em tantos outros vídeos encontros nossos tanto online que já estão gravados inclusive nas nossas séries de uma coisa que é assim gente, eu não posso levar essa consciência suprema sutil para tudo o que eu fizer inclusive quando eu vou transar eu posso levar Deus naquilo já que eu sou temente no bom sentido da palavra discípulo de Deus então, já que eu tenho eu vou colocar Deus naquilo tem gente que manda cobrir o quadro porque as virgens santas lá não podem ver a gente naquela posição gente, mas primeiro porque eu não estava olhando mesmo não está nem um pouco preocupado com isso e segundo pensando uma possibilidade que assim, ué se não fosse para existir não estaria aqui o X da questão é como nós fazemos isso no nosso dia a dia esse é o grande X da questão eu posso pegar um garrafão de água que está lá na minha cozinha que tem 20 litros e virar ele na boca agora com certeza eu vou morrer afogado talvez se eu der só uns golinhos aqui nessa garrafinha vocês viram que eu já estou protegendo o planeta né, que já eu mudei os copinhos prásticos para uma garrafinha mais permanente de plástico que depois eu mesmo lavo cuido e tal para ajudar a proteger um pouco mais o planeta então a gente brincar para mudar o estado de consciência vai, né já que a gente fala tanto disso né então o brincar eu queria fazer como eu disse para vocês um atrevimento uma possibilidade um instigá-los para que a gente começasse a discussão né, assim nessa tarde falando um pouco a respeito disso dessa questão em que degrau eu me encontro e se eu de verdade dou espaço e abertura para poder estar no degrau que eu de verdade me encontro porque a gente conhece tantas coisas a gente já acha que, né olha, dessa já estou partindo com uma nave interestelar direto para frente do palácio de Deus tá, eu, né ó, assim já comprei uma mansão na frente da casa dele e às vezes não é isso, né a gente nem perto vai chegar de Jesus quem dirá de Deus então eu queria abrir com essa provocação para que a gente pudesse falar um pouquinho a respeito disso não se esqueçam que nós estamos gravando, tá então quem for citar coisas, nomes só um cuidado para, tá mas pode falar eu falo de mim mesmo porque sou eu e se eu tiver que me processar eu me processo eu mesmo me respondo e está tudo certo, tá vamos lá quem quer falar eu posso cantar também ou a gente faz um intervalo não sei o que vocês querem fazer um intervalo é isso é isso, é que eu estou vendo é para sentar as coisas porque foi muita coisa a vida tá ó, são 5 são 5 e 4 5 e 5 da tarde vamos até umas 5 e 25 5 e 30 eu vou pôr para parar de gravar aqui é assim não desabilitem o sistema de vocês fechem as câmaras os microfones se vocês quiserem quem for voltando vai voltando já vai entrando no clima e conversando um pouquinho a respeito disso porque eu vou levar o Nico dar uma voltinha tá dessa questão de como é que é essa possibilidade do o grau dessa escala onde você se encontra nesse momento e se também não mora dentro de você essa necessidade que ele já está num lugar onde na verdade a gente descobriu que nem perto a gente se encontra tá bom tudo bem então a gente volta mais ou menos umas 5 e 25 5 e meia tá tchau 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 tchau